Eu só sofri por amor, mas não sofro mais agora O que é poder com você é amor? Vem pra cá sem sentir Joga essa roupa na minha direção Sabe que é só tu voltar com a cena E no outro dia ninguém fala que me importa Joga essa roupa na minha direção Sabe que é só tu voltar de pé na cama E no outro dia ninguém fala que me importa Joga essa roupa na minha direção Sabe que é só tu voltar com a cena E no outro dia ninguém fala que me importa Quem fala que ama eu tô mentindo menina Eu sou artista, focada e capacitada E tacar forte na sua vida Eu só sofri por amor, mas não sofro mais agora O que é poder com você é amor? Vem pra cá sem sentir Joga essa roupa na minha direção Sabe que é só tu voltar com a cena E no outro dia ninguém fala que me importa E no outro dia ninguém fala que me importa Joga essa roupa na minha direção Tchau.